Um dia desse, gente, eu fui, é quase uma brincadeira, uma putaria. Um dia desse eu fui assoprar essa peça aqui. Aí, eu assoprando essa peça que eu tô mostrando, aí eu tenho o dente furado, o rapaz, assoprando, assoprando, me deu, foi uma dor de dente. Eu disse, rapaz, pra que eu fui fazer isso? Eu disse, Deus me livre, eu não assopro mais nunca isso, porque eu fui assoprar pra desentupir. E deu, foi uma dor no meu dente, eu quase morro doido com dor de dente. E a gente vai no postinho pra arrancar o dente, é o maior trabalho. Aí, gente, vocês queiverem vendo aí, gente, se vocês quiserem me ajudar aí, tá? Dá uma força pra mim aí, gente, me ajuda aí. Me ajuda aí pra gente, pode, pra mim comprar um carburador, gente. Eu tô andando a pé, gente, eu tenho essa cinquenta e mais tô andando a pé. Só por causa dessa pecinha que tá entupida. Eu não tô conseguindo desentupir, porque eu não sei como é que desentope, porque eu já enfiei a arame dentro, aí vem todo mundo e não consigo. Se vocês puderem me dar a forcinha aí, gente, eu fico agradecido com o meu canal aí. Quem tiver assistindo meus vídeos e que puder me dar a força. Obrigado aí, gente.